E aí, gente? Tô aqui na loja com a minha amiga. Gente, tá babado, porque tá tudo caro, então tá muito babado. Tô precisando levar uma dessa, que custa apenas 90 reais. Mentira, é 40. Essa daqui, ó, é bonitinha e tal, só que ela é meia colorida demais, não é o meu gosto. Eu gosto de salto. Salto é minha vida, hein? Salto é demais. Pena que no meu peso ele fica meio ruim. E o cara... Gente, eu tô rindo porque tem gente me olhando aqui, eu tô meio ficando meio nervosa. Ó, esse daqui, ele é legal. Tem que ser assim, ó. Grosso pra aguentar o meu peso. Porque não tem problema. Gente, é chique na moda, de qualquer maneira. Então, gente, é a vida, né? Carol, olha que lindo! Gente, olha que maneiro! Super na moda, super fashion. Eu vou mostrar pra vocês a tendência do Brasil. Esse daqui, ó. Olha que lindo! Super de boa, super de boa, super. Eu tô aqui, né? Vou comprar umas roupas para meu fashion mix. Não sei se vocês conhecem, ó. Minha amiga, ó. Tá vendo o sapato dela? Ela comprou aqui também, ó. Esse sapato cor de bosca. Mas é legal. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Obrigado.